Esse foi o primeiro dia de Primavera Sound do Porto pra Cláudio Fá! Estamos um pouco afastados aqui do parque da cidade, onde ocorre o evento, então pra isso foi necessário um motrice de aplicativo, demorou uma meia hora, porque sabe como é, né? Dia de semana, pessoal saindo do trabalho, mas mesmo na correria foi tranquilo pegar a pulseira, afinal tinha um batalhão de staff trabalhando. De primeira já deu pra ver o quão simpático era o local do evento, não tinha muitas pessoas ainda, então tava de fácil acesso, bastante tranquilo de se chegar ao primeiro show. Que seria da portuguesa Beatriz Pessoa, no palco principal, Porto, entregando umas músicas bem gostosas de serem ouvidas, algo como a versão lusitana da música popular brasileira. Término, fomos para o palco secundário, só tinham dois funcionando nesse primeiro dia do evento, caminhada bem tranquilinha de se fazer. Na sequência veio o dançante e divertido show de synth-pop da Georgia, que basicamente é uma mulher em forma de banda, toca todos os instrumentos, diverte a galera, enfim, good vibes total. De volta ao palco principal, foi vez de meio duo goldfrap a Alison entregar canções de seu material solo inédito, além de covers como Ulalá, de seu repertório mais conhecido. E esse era o meu entorno durante o show da moça ali no palco Porto. Depois foi a vez do indie pop folk da Holly Humberstone, britânica, que já ganhou o prêmio de artista revelação pelo Brit. Tava com um visual meio Avril Lavigne, do UK. Entregou um bom repertório, divertidinho, com uma banda que, pelo que ela disse, foi sua segunda vez tocando junto dela. Depois foi a vez do primo do Kendrick Lamar, Baby Kin, subir ao palco principal. Ele fez um show bem curto, 45 minutos, porque depois ele voltaria pra apresentar uma única música junto do seu primo mais velho. Foi um show bem divertido, que só tinha ele no palco, alguma pirotecnia, o povo bem animado com as canções do seu álbum de estreia. Daí começou a cair uma chuva torrencial e eu parei pra me alimentar, porque ninguém é de ferro. Pra acompanhar bem o viajante pesado show de jazz do The Comet Is Coming. Gostei bastante da experiência. Infelizmente, eu estava com minhas meias totalmente encharcadas. Isso foi a parte ruim. Sem falar que tinha alguns momentos com lama ali no Comet Is Coming, mas saindo em direção ao palco principal de novo, deu pra ver esse visual, que a água não escoava tão bem, mas dava pra caminhar, ainda que de forma não tão ok. A verdade é que todo mundo estava bastante mais empolgado pra ver o show do Kendrick Lamar, o principal e melhor rapper do mundo atualmente, um dos melhores da história, se não o melhor de todos os tempos, isso é discutível, que entregou material de todos os seus álbuns, inclusive o Section 80, chegando até o Mr. Moral and the Big Steppers. Dessa vez ele não tinha nenhum artista, nenhum músico junto dele no palco, não tinha uma banda conforme aconteceu no Lollapalooza 2019, e eu achei esse ponto um pouquinho pior, só as batidas eram soltadas pra ele fazer o rap em cima, mas o público acho que não ligou tanto assim, tava bem animado, se empolgou bastante, o Baby Keane entrou pra apresentar Family Ties junto dele, mandou cover de Sidewalks do The Weeknd, enfim, um show muito bom, digno de headliner de um evento desse porte. A chuva ainda persistia em cair às vezes, mas deu tempo de ver o duo de Glitch Pop eletrônico experimental, Tio Shell, que se apresentava por trás desse pano aí, pra gente não ver quem eram os artistas tocando, mexendo nas picapes. Enfim, foi um show dançante, divertido, no começo não tinha quase ninguém, como vocês podem ver aí, tava vazio o pessoal ainda saindo do Gendry Clamart, ou desistindo, indo embora pra casa porque tava ainda chovendo de leve. Enfim, foi legal, baixo, pesadão, foi interessante. Saindo no parque da cidade, os motoristas de aplicativos estavam bem caros, eu tive que andar por uns belos metros, talvez até um quilômetro de distância, eu andei pelo menos uns 15, de 15, 20 minutos, pra conseguir chamar alguém, não só tava caro, como tava escasso o número de motoristas, mas no fim deu certo, e por volta de 4 da manhã eu já tava no meu apartamento. Então é isso galera, algum de vocês foi, se não, qual desses artistas vocês gostariam de ver no Brasil? Não esqueçam de comentar, afinal...